Os fãs brilham como vocês estão, não sei, em Islã. Como vocês se sentem? Cara, a reação dos fãs aqui, o Islã tá em casa. Como é que você tá sentindo na casa do adversário? Tô em casa, é um prazer sempre estar nos lugares assim. Eu gosto de ir na casa do meu adversário, eles não vão na minha, eu vou lá e bato na porta da casa deles. Eu sou de casa, eu gosto de estar em lugares assim. Eu sempre invito eles para verem na minha casa, eles nunca vêm na minha casa, então eu bato na porta da pessoas e vou lá. Quando o Anon se luta no Brasil, eu pedi o Dena, por favor, minha equipe está pronta, vamos, eu quero fazer isso no Brasil. Nós pedimos sobre o Brasil muitas vezes. Se você não sabe isso, pedi o Dena. Ele tentou dizer que falou com o Dena, ele queria fazer essa luta no Brasil, diz ele. Por que não aconteceu essa luta no Brasil? Vocês são muito bullshits, vocês falam demais, vocês correram pra caraco. Eu luto contra você em qualquer lugar do país. Para de falar a minha idade. Esses caras sempre querem fazer uma luta, eles não falam inglês, ninguém vai te entender. Por que essa luta não aconteceu? Essa luta não foi para acontecer no Brasil. Vocês são só bullshits o tempo todo, eu falo... Vamos lá, eu coloquei as fotos Instagram no primeiro dia, quando você perguntou o Brasil, eu coloquei as fotos no Instagram. Vamos lá, eu quero fazer isso no Brasil. Ele disse que tentou fazer no Instagram essa luta no Brasil. Olha só, não importa onde vai ser mais, eu estou aqui, fica tranquilo. Não se preocupe, não importa onde vai ser mais, eu estou aqui, fique tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, não importa onde, vamos nessa. Não importa onde, vamos nessa. Olha só. Você tenta evitar essa luta, quantos meses? Você não fala meu nome. Eu nunca ouvi que você falasse meu nome. Você nunca falou meu nome. Olha só. Você nunca falou meu nome, por isso que ele não falou meu nome. Eu não tenho necessidade de falar meu nome. Meu campeão se chama Charles Oliveira. Meu campeão se chama Charles Oliveira. Meu campeão se chama Charles Oliveira. Eu não tenho nenhum motivo para dizer seu nome. O nome do campeão é Charles Oliveira. Uma coisa, uma coisa, uma coisa. Olha só. Vocês falaram pra caraca da luta ir pro Brasil. Nenhum momento vocês quis a luta no Brasil, vocês tentaram trazer a luta pra cá e vocês conseguiram. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Fica tranquilo. O pai chegou. Em nenhum momento você nunca quer essa luta estar no Brasil. Você nunca mencionou o Brasil. Não se preocupe, o pai está aqui. Brasil, São Paulo, não importa onde. Não importa onde. Olha, vai ser um prazer lutar com você. Você é um grande campeão, merece toda a história. A gente está aqui, vamos fazer acontecer. Ei, vai ser um prazer lutar com você. Você é um grande campeão. Ei, nós estamos fazendo história. Não se preocupe, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Estamos quase aqui. Só para esperar. Tchau, 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 tchau Obrigado.